Olá pessoal, meu nome é Cristiano Mariano, estou mais uma vez aqui no canal Bicho Geográfico. Quero agradecer a todos vocês que se inscreveram e se você não se inscreveu, se inscreva e nos ajude a crescer juntos, cresceremos, o canal está crescendo bastante, passamos aí dos 600 inscritos, estou gostando aqui da brincadeira, então o nosso mundinho vai crescendo bastante aí. E esse canal é Geografia, História, Ecoturismo e Aventura, esse é o meu temário e hoje nós vamos entrar em uma aventura, qual é a maior aventura que existe? Os livros. Então acabou de chegar aqui um novo livro, Escravidão, volume 3, do Laurentino Gomes. Laurentino Gomes dispensa apresentações de jornalista, formado na Universidade Federal do Paraná, autor da trilogia 1808, 1822 e 1889, ganhou vários prêmios aí, ele é criticado aí porque não é historiador, mas na minha opinião vale a pena ler, é muito bem escrito os livros, já comecei a ler aqui ó, marquei, Escravidão, volume 3, então é o fim da trilogia, né, Escravidão, então vale a pena ler, então recomendo o Laurentino Gomes aí, não é só para quem está no ensino médio não, para quem já é formado, quem está na faculdade, o livro é sensacional, aqui na orelhinha do livro aqui ó, fala da escravidão né, que é um profundo e efetivo impacto na formação do Brasil e da sociedade que vivemos, então ele fez aqui ó, os três volumes e uma rica bibliografia, ele visitou doze países em três continentes, então foi bem pesquisado, sei que tem uma crítica contra o cara aí, mas eu recomendo, vale a pena, você vai aprender bastante e é uma aventura, a leitura é uma aventura pessoal, então o canal está aqui para isso, para fazer o debate, o debate cultural, uma sociedade mais democrática e fraterna, é o que nós precisamos para o nosso país aqui, então está dado o recado, vamos ler e depois debater aí, beleza? Até mais!